Eu tenho 15 anos de idade e essa história começa quando eu estava no Twitter. Ali, navegando pela plataforma do passarinho, eu recebi uma solicitação de amizade de um garoto. Bem gatinho, um pouco mais velho do que eu. Eu decidi aceitar e segui ele de volta e logo nós começamos a conversar. Ele me explicou que estava fazendo novas amizades, conhecendo novas pessoas, e aí começamos a conversar bastante. O papo fluía, era divertido, era legal, era engraçado, mas sempre existiu uma certa insegurança dentro de mim que me faz acreditar que às vezes eu não devo mandar mensagem, eu responder ou ficar conversando, puxando muito assunto, meio que um medo de incomodar a pessoa, não quero ficar incomodando, então eu prefiro ficar na minha. E acabava que isso fazia a nossa conversa oscilar. Às vezes a gente mandava, às vezes eu sumia do nada, parava de responder, aí passava os dias e ele me mandava um oi, às vezes eu também mandava pra ele, coisas do tipo. Mas em uma dessas, a gente acabou ficando sem se falar por bastante tempo. Tanto tempo que eu decidi deletar e tirar ele de tudo, sabe? Remover ele dos meus seguidores, bloquear, porque não tinha necessidade de ter ele ali, não era por nada. É que a gente não estava mais conversando, então pra que eu ia ter aquela pessoa ali, né? Decidi deletar ele e apagar em tudo. Beleza, passou um tempo, uma amiga minha postou um negócio comigo e ele respondeu, colocando, cadê ela mesmo, hein? Sumiu. Vamos ver quem me abandonou mais, o meu pai ou ela? Ha, ha, ha. Foi tipo um jeito irônico de brincar, que tipo, o pai dele abandonou ele e eu também. Uma brincadeira meio sem graça, mas eu acho engraçada e aí eu decidi ir lá, desbloqueei ele de tudo, chamei ele e nós voltamos a conversar. Ele ficou super tranquilo e foi uma conversa que fluiu super bem, inclusive mais bem do que nunca. A gente começou a falar muito mais sobre filme, série, música, artista, cinema, verão, férias, clima. A gente falava sobre tudo e era um papo muito gostoso, muito legal. A gente se aproximou bastante, inclusive ele sempre me convidava pra gente fazer alguma coisa e eu sempre, sempre dei pra trás. Eu nunca tive coragem de ir lá, né? E encarar os meus sentimentos. Aí no dia 26 de dezembro eu comecei a conversar com ele sobre Réveillon, feriado, essas coisas. E dia 30, digamos que foi a última conversa decente que a gente teve, uma conversa de amigos mesmo, de pessoas normais. Depois eu falei com ele e eu lembro que ele, acho que eu mandei foto pra ele de uma coisa que eu tinha comprado. E ele fez pouco caso, ele não respondeu. E aí também eu parei de responder, nunca mais falei com ele, entendeu? Deixei ele pra lá. Aí eu fiquei, né, pensando, ah, cara, vou parar de seguir. Decidi parar de seguir. Não foi por raiva, tá, gente? É porque me fazia mal ficar vendo as coisas dele e a gente não se falar. Então eu preferia não ver, então eu deletei ele de tudo. Só que dessa vez eu deletei ele, tirei ele, removi ele dos meus seguidores, eu tirei ele do meu Twitter, eu excluí o número do WhatsApp dele, eu bloqueei ele e tirei ele de tudo. E segui a minha vida. Pensa que não, passa mais uns três meses, eu tô de boa na sala de aula e recebo uma solicitação dele no Twitter. E aí eu fui, olhei e fiquei feliz, que tipo, eu pensei que ele nem lembrava mais de mim, mas eu fiquei feliz que ele mandou a solicitação e decidi aceitar. E ele tinha postado uma foto. E aí eu peguei e comentei a foto assim, é, fala comigo, postar foto você posta, fala comigo, não fala não, né? Tipo, mas foi brincando e foi ironia, gente. Tipo, jura, foi tipo uma ironia. E na hora ele retrucou dizendo, mas quem parou de falar comigo foi você. E eu fiquei tipo, né, me questionando. E aí eu me questionando pensando que era verdade. Toda vez eu que deleto, eu que tiro, eu costumo... Decidi que dessa vez eu faria diferente. Fui conversar com ele. Falei que não, independente de qualquer coisa, às vezes eu fico nessa insegurança, né, de tipo, ai, não vou incomodar, não vou responder, não vou falar. E decidi que não ia parar de conversar com ele, não ia deixar essas paranoias ficarem na minha cabeça e lá excluir a pessoa que não precisava disso. Beleza. Só que não foi mais a mesma coisa. Ele nunca mais foi o mesmo. Já não era mais igual antes. Ele já não conversava tanto comigo, já não me dava tanto assunto, ficava horas sem responder, quando eu respondia, era uma coisa meio fria, meio seca. Aí eu fiquei muito bolada, né, porque eu tinha feito um acordo comigo mesma de que eu não ia permitir ficar cheia de paranoia. E aí, com o tempo, ele acabou se afastando. E eu lembro que eu falei pra ele que eu ia cortar o cabelo e ele me disse, corta e manda pra eu falar se ficou legal. E eu lembro que eu mandei a foto e ele respondeu horas depois, quase que no outro dia, falando uma coisa assim, tipo, agora que cheguei em casa, sabe, não me deu mais moral, então eu fui me afastando, mas dessa vez eu não fiz nada, porque eu tinha falado que não ia deletar ele mais. Passou pouquíssimo tempo, ele começou a postar coisas no Twitter como quem tá gostando de alguém, quem tá se envolvendo com alguém. E eu falei, bingo, né, descobri, ele tá com alguém, é por isso que ele não tá falando comigo. E aí eu fiquei muito chateada, sabe, de tipo, durante a conversa que a gente teve, que eu falei que não ia mais deixar de responder ele, ele podia, tipo, eu falei pra ele que se tiver alguma coisa pra ele me falar, se tiver alguma coisa que ele não goste pra ele me falar, se eu tiver alguma coisa que eu não gosto, eu falo pra ele também, entendeu? Pra gente poder não ter nenhum tipo de atrito. E acabou que ele ali se mostrou gostar de outra garota, começou a postar que tava gostando de outra garota, simplesmente sumiu de mim, parou de me responder. Não teve a consideração de virar pra mim, de me falar o que que tava acontecendo, de, tipo, pelo menos responder, ai, não rola mais te conversar, tal. Qualquer outra coisa, me deixou toda boba. Enfim, é claro, fiquei super chateada, mas eu tive um grande entendimento. Várias e várias vezes, por conta da minha insegurança, eu tirei ele do meu caminho, eu eliminei ele, eu tirei as possibilidades da gente poder se reencontrar, se falar de novo um com o outro, porque eu sempre bloqueei ele. E aí no momento em que eu decidi que não ia fazer isso mais, ele acabou fazendo isso comigo. Então eu aprendi a não deixar as paranóias comer a minha cabeça, não ficar bloqueando e desbloqueando uma pessoa, principalmente se eu gosto dela, isso é chato, isso é sinal de imaturidade. E às vezes eu fico pensando que eu poderia ter sido diferente, que poderia ter feito diferente, ter sido diferente. Eu conto isso rindo, mas no fundo, por dentro eu tô chorando. Eu só desejo que ele seja feliz. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história aí, super adolescente, meiguinha, mas é exatamente sobre a gente tirar pessoas da nossa vida e do nosso caminho. Muitas das vezes a gente não tem um diálogo aberto, você não sabe o que tá passando na cabeça do outro, você cria suas ilusões, tira suas próprias conclusões e decide por você e pelo outro o que vai ser feito. Porque quando você bloqueia alguém, você pega o rumo de uma história e você corta esse rumo e você, tipo, se elimina dessa história, deixando o campo completamente aberto ali, né? Então, às vezes a pessoa tá num dia ruim, não teve uma notícia muito boa, a pessoa, às vezes, tem uma novidade, às vezes a pessoa tá estudando muito, tem muitas coisas a serem feitas, mas o diálogo precisa estar em primeiro lugar. Agora, se você tentou entender a pessoa, conversar com a pessoa, saber por que ela tá distante, por que ela não tá respondendo, o que ela tá fazendo, se tá tudo bem, se é assim mesmo, sem ficar criando expectativa, sem briga, sem nada. E você sente que a pessoa, ela real tá em outro caminho, em outro destino, conhecendo outras pessoas, você pode tomar a decisão de não querer mais ficar com essa pessoa e tá tudo bem. Mas é sempre importante dialogar, falar, explicar e deixar as nossas intenções abertas. Uma das coisas desse final de semana que eu tive um debate que eu tive com algumas pessoas é sobre a vulnerabilidade. as pessoas acreditam que ser vulnerável é ser ruim, que a vulnerabilidade é uma coisa ruim, mas é que depende muito do momento e do que você tá falando. Quando você é vulnerável com os seus próprios sentimentos, quer dizer que você é aberto aos seus sentimentos, que você expressa, que você não tem medo de falar o que você sente, entendeu? Essa vulnerabilidade, na verdade, ela é força, ela é coragem. E as pessoas pegam a vulnerabilidade e colocam ela no lugar que ela não cabe. Que é tipo, a vulnerabilidade é uma coisa ruim, a vulnerabilidade é uma coisa, é um desespero, é um ato de desespero. As pessoas confundem vulnerabilidade com desespero. Desespero é desespero. Vulnerabilidade é vulnerabilidade. Os dois não são a mesma coisa e não andam juntas, tá? Você pode ser vulnerável em um momento desesperador, você pode ser vulnerável no momento de raiva, você pode ser vulnerável num momento de amor, você pode ser vulnerável num momento de solidão, pode ser vulnerável num momento de carência. Como você vai lidar com a vulnerabilidade e como você vai deixar com que o outro reaja à sua vulnerabilidade é que é um assunto que a gente tem que conversar um pouco mais a fundo. Mas, fica aí um pouco do que eu tenho pra passar pra vocês sobre essa história. Se você também já passou por algo do tipo, me manda uma história pra eu contar aqui no canal, deixa nos comentários o sucesso desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo. Até o próximo vídeo.